Seque o lava. Vai mais detergente. Vai. Seque o lava. Ó, manda buscar mais detergente aí. Seque, 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 seque o lava. Seque o segundo, seque o lava. Vai ser canto de baravão. Vai ser canto de baravão e não sai nada. Tá bebendo? Fígaro. Fígaro, fígaro. 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 Qualquer coisinha? Vou pegar agora pra você. Alcoólico, alcoólico. Alólico, fígaro. 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 Fígaro Lá. Fígaro cá. Fígaro. Fígaro lá. Fígaro cá. Fígaro. 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 Tá acabando a louça. Tá acabando a louça. E só tem salher. Tem fígaro lá. E cai tudo pra cá. E ficaram lá e caçam pra cá e ficaram lá, ficaram cá, ficaram, 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 ficaram... FIGARO! Agora são três e meia da manhã. Então vamos lá, vamos lá. Vá! Falarou! 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 E tá escorregando muito, não gosto disso. E teve gente pra caramba, que não tava de tarefa aqui. Tem tarefa caramba! E FIGARO! FIGARO lá! FIGARO cá! FIGARO FIGARO FIGARO! FIGARO! O Gil! FIGARO lá! FIGARO... Champanhe! 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 Pode colocar aí, segundo jeito. Dá uma piquinha. Hum! Mais, Gil! Não é refrigerante! Maçã é isso aí! Champanhe! Maçã! Uma delícia! Uma delícia! Aquela... Sem alta! É, tu não, né? Sem alta! Ô! E teve gente, hein, meu! Puta que toada! Dá uma olhada! Eu lavo, lavo, lavo e não acabo essa porra, velho! Eu vi, né? Eu chamei a torcida do Corinthians, de aviões, pra vir aqui. Natal, né? Vai, Corinthians! Vai! Na moral! Os caras é tudo traíno, né, velho? Os caras tem que ficar tudo aqui. Os caras tem que ficar tudo com bote. O que vai fazer? Viu lá pra ele? Três, um bote? Eles foram jogar? Eles foram jogar? Será? Vocês me desculpam, velho! Não! Ô! 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 Cê não vem, não, hein? Cê não vem, não! Ô, tio! Eles foram jogar? Não gosta? Ah, sei lá! Mas Natal vai pra aqui! Todo mundo aqui! Sede ou rompe! Alô! Ficaram lá! Você viu que a parede tá rosa? Eu vi, eu falei! Eu vou chegar aqui! Puta coisa bonita, velho! Puta coisa lenda, né? Ficou horrível! Olha, ele manda em apartamento também! Tem! Apartamento? É! É! Vem no condomínio, né? Condomínio! Tá incluso! Tá incluso! Tá incluso! Isso aqui! Isso aqui? Não! Aquilo ali, ó! É azeite, né? Ah! Pensei que era pra beber! Não! Não é pra beber! Não seja maluco! Que vai dar dor de barriga! Dá uma moeda! Pra mim, tia Paula, gofinho! Tia Paula, gofinho? É foda aqui! Tá vendo que gostou desse amigo da família? Mais! Mais! Nossa! Coisa gostosa! Geladinho! Sentiu, né? Geladinho! Coisa gostosa! Ficarou lá! Ficarou cá! Ficarou! 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 Mais um copo pra você, Gil! Mais um copo pra você lavar! Põe aqui! Só um copo aqui! Alô! 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 Eu quero ver o sol nascer! Vamos ao favor do sol, tia! Gil! Amanhã você vem e depois eu posso lavar a louça pra mim! Fizemos! Tamo junto! Sem erro! É não? Nossa! Não te esqueça! E aí? Canteinha! Não tem um copo! Não tira o copo pra você ir lá! Tira o copo pro sol! Olha! Vai a foto, Traíla! Vai lá! Essa! Eu não tenho compadência! Você viu? Tá! Vai lá! Você viu o quê? Tá legal, tá legal! Você passou perdi o 2x0. Tá, pariu! Boa, Gil, sua mãe é uma gente boa, hein? Meu mãe tá loucona, velho. Pegou pra cacete! Colocendo no nariz! É horrível, né, Gil? Puta que pariu! Eu tenho a paura também! Alô, meu Deus! Tô gelando o nariz, né, Gil? Ai, Gil, tá! Tá, mas tá meio queimado! Olha, tá! Eu tô gelando! Você vai me sentir cada vez mais distraída depois. Vai ser foda, nervosa. Hã? Fica brava. Então, e agora? Brava. E agora tá um bebê, mano. Se bebê não dirige. Se bebê não caga, não tem. Se bebê não dirige. Você! Deixou a coisa toda, meu amor, assim. Não dê que eu sou todinho cedo. A mãe, a mãe, a mãe que vai me deixar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, vai, dá a minha saudinha que vai me deixar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá chegando mais! Tá chegando mais! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Puta, velho, eu queria ir com vocês. Vamos, velho. Eu vou viajar, velho. Segunda-feira eu tô partindo. Acabou! Acaba tudo! Alta pouco! Alta pouco! Acabou! Acabou! Tá chegando mais! Acabando e vai chegando mais! Eu vou colocar uma dinameta... ... pra outra toalha... ... pra outra toalha... ... pra outra toalha... PELO AMOR DE DEUS! Tem mais! É, bem bem. Põe aqui. Ai, gente, você é um barato. PELO AMOR DEUS! 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 Não vem que eu sou pote e o seu! Deixa de lá essa gente vai me deixar! PELO AMOR DEUS! PELO AMOR DEUS! PELO AMOR DEUS! Ele vai nos matar! PELO AMOR DEUS! Deixa de lá essa gente vai me deixar! PELO AMOR DEUS!